Nós estamos vivendo na era dos grandes aceleradores de partículas. Nas últimas décadas, colisões de núcleos atômicos mostraram para nós do que o universo é feito, ou pelo menos do que ele parece ser feito. Em física, para qualquer fenômeno observado, formulamos alguma teoria que o explique. É assim com coisas que caem, com correntes elétricas, e também é assim com esses fenômenos que acontecem dentro dos aceleradores. A teoria que melhor descreve o mundo das partículas subatômicas é a teoria quântica de campos, que combina a física quântica com a relatividade especial de Einstein. Nela, cada partícula é representada pela excitação de um campo que permeia todo o espaço. Os objetos matemáticos usados para construir as partículas são definidos ponto a ponto. Diz-se então que as partículas na teoria quântica de campos são pontos. Mas quem já ouviu falar no princípio das certezas de Heisenberg sabe que isso não faz muito sentido. Um elétron, por exemplo, jamais pode ser localizado num único ponto. Então dizer que na teoria quântica de campos ele é um ponto é meio absurdo. Nessa teoria, os campos que geram as forças são representados por partículas. Por exemplo, quem se lembra no ensino médio do campo elétrico, responsável por gerar a força elétrica? Quando levamos em conta a relatividade especial, algumas coisas têm que mudar, mas a ideia de campo continua bem parecida. Temos, por exemplo, um campo que reproduz a força eletromagnética e outros campos que reproduzem as outras forças da natureza. Até aí, é teoria de campos. Precisamos ainda adicionar o quântica no meio. E por que queremos fazer isso? Porque essa é a maneira que descobrimos ser mais eficaz para estudar o que acontece com partículas bem... quânticas. Como elétron, por exemplo. E fazemos isso matematicamente, alterando funções contínuas por uma coisa que chamamos de operadores. Detalhes à parte, seria como ver as dunas do Rio Grande do Norte, que parecem curvas suaves, mas damos um zoom até conseguir identificar os grãos. Da mesma forma, um campo que parece contínuo passa a ser descrito como uma coleção de partículas quantizadas, ou seja, que podemos enumerar. No caso do campo eletromagnético, essa partícula recebeu o nome de fóton. As outras forças que atuam na matéria, a nuclear forte e a nuclear fraca, também possuem suas versões quantizadas e suas partículas correspondentes. Das forças conhecidas, então, só fica faltando a força gravitacional. A partícula postulada foi chamada de graviton. Só que, embora a quantização, ou seja, transformar o campo gravitacional em partículas, seja simples, alguns problemas sérios surgem daí. Quando calculamos a força gravitacional entre duas partículas arremessadas uma contra a outra, vemos que a força aumenta infinitamente à medida que as duas partículas se aproximam. Infinitos, em geral, significa que tem algo de errado com a nossa teoria. E, nesse caso, podemos mostrar que tem algo bem errado, que deve ser corrigido para a física fazer sentido. E é aí que a teoria de cordas entra, como uma maneira possível de corrigir esse problema. Na teoria de cordas, as partículas são pequenas cordinhas. Além de todas as propriedades que uma partícula pontual tem, uma corda tem uma nova característica, a possibilidade de vibrar. Além disso, você pode ter dois tipos diferentes de cordas, as abertas, com as pontas soltas, e as fechadas. Suas vibrações, no entanto, devem ser quânticas, ou seja, aos saltos. Embora a analogia com uma corda de violão, então, seja razoável, existem algumas diferencinhas, que não vão ser importantes aqui, mas é bom que vocês saibam que existem. E uma dessas possíveis vibrações quantizadas, de uma corda fechada, possui as mesmas propriedades que um graviton. E quando calculamos aquela mesma força gravitacional entre duas partículas, dessa vez composta por gravitons, que são cordinhas, o problema dos infinitos indesejáveis some. Daí vem o motivo de dizermos que a teoria de cordas é uma possível teoria de gravitação quântica. Ela consegue quantizar a força gravitacional de uma maneira consistente, isso é, que elimina os problemas matemáticos presentes na teoria quântica de campos usual. Bom, e daí? E daí que alguns dos problemas mais fascinantes da física atual nos fazem precisar de uma teoria quântica da gravidade. Por exemplo, quando rebobinamos o filme do universo, chega uma hora em que todo o universo visível está concentrado numa região tão pequena comparável à tamanho de átomos. Ou seja, partículas quânticas absurdamente próximas umas das outras, justamente aquele caso onde a teoria quântica de campos não funciona. Outro exemplo é o que acontece no centro de um buraco negro, onde pela relatividade, sua gigantesca massa estaria concentrada no centro, num único ponto. E não dá pra estudar essas coisas sem uma teoria quântica da gravidade. Até agora, nós só falamos da gravidade. Mas a teoria de cordas também é capaz de incluir a física de partículas que conhecemos, com algumas diferenças. Essas diferenças podem ser cruciais para entender outros problemas em aberto da física, como por que as massas das partículas são o que são, e por que elas interagem dessa maneira e não daquela. Mas esse e outros assuntos ficam para os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.